Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estamos mais uma vez para tratar das glórias do nosso Botafogo, da memória, da história do nosso Botafogo. O assunto de hoje são as seis principais goleadas que o Botafogo aplicou em seus adversários em disputas no Campeonato Carioca de Futebol. Mas antes de começarmos, quero pedir a vocês que deixem seu like e que indiquem o canal Botafogo Memória a seus amigos botafoguenses. Em ordem cronológica, essas foram as maiores goleadas alcançadas pelo Botafogo no Campeonato Carioca. Em 30 de maio de 1909, pelo primeiro turno, o Botafogo goleou por 24 a 0 a equipe do Mangueira, no campo da Voluntários da Pátria. Essa permanece sendo a maior goleada do futebol brasileiro. Ainda no Campeonato de 1909, em 11 de julho, também pelo primeiro turno, no campo da Voluntários da Pátria, o Alvinegro goleou o Adoc Lobo por 13 a 0. Em 1910, ano em que passaria a ser conhecido como O Glorioso, o Alvinegro campeão, atuando nas Laranjeiras em 4 de setembro, goleou o Riachuelo por 15 a 1 no segundo turno. Ainda na grande conquista do Campeonato Carioca de 1910, no segundo turno, outra goleada, em 2 de outubro, por 11 a 0, sobre o Adoc Lobo, em nosso campo de Voluntários da Pátria. Em 8 de abril de 1928, já jogando em General Severiano, o Botafogo goleou o Vila Isabel por 13 a 1, na primeira partida do campeonato. Em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Carioca de 1938, realizada em General Severiano no dia 1 de janeiro de 1939, o Glorioso aplicou uma goleada no Madureira por 11 a 3. Portanto, essas foram as seis maiores goleadas que o Botafogo aplicou em seus adversários na disputa do Campeonato Carioca. Quero pedir a vocês, mais uma vez, que deixem seu like e que indiquem o canal Botafogo Memória aos seus amigos botafoguenses, para que inscrevam-se também. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de três séculos.